Valeu pela sugestão do vídeo. Comente a sua aí também e não esquece de clicar no botão gostei para dar aquela força. Melhor gol de cada mês desse ano. Começando em janeiro com o Fábio Martins mandando uma das letras, das mais diferentes que eu já vi. Em fevereiro vem aquele voleio do Haaland contra o Schalke que foi massa demais. Em março, o Lamelo humilhou o Arsenal desse jeito aí. De bicicleta, o italiano Daniele Verdi fez o gol mais bonito de abril. Em maio, mais um gol em solo italiano do João Alves. Não sei se foi de propósito, mas que foi bonito, foi. A Euro começou no mês de junho e já num dos primeiros jogos o Patrick Schick fez o golaço da competição. As fases finais da Euro foi no mês seguinte e teve o Insigne fazendo essa pintura aí contra a Bélgica. Na Libertadores, o Matias Zaratio do Galo meteu um voleio louco demais em agosto. O melhor gol do mês de setembro foi o do melhor jogador do mundo nesse ano, Messi contra a Bolívia. Em outubro veio o gol que eu particularmente considero que foi o melhor gol do ano e que merece muito o Puskas. E foi essa obra de arte aí do Salah contra o Manchester City. Em novembro, o Vini Malfadez abriu para o chute contra o Sevilla e mandou golaço. E para fechar com chave de ouro, em dezembro o quadrado aprontou essa daí pelo Campeonato Italiano. Gol Olímpico bonito demais.